Música Superior Tribunal de Justiça lança modelo de ofício em linguagem simples. Mais simples, leve, objetivo e de cara nova. O novo padrão inclui somente a informação solicitada ou comunicada, o número do ofício, os destinatários, os dados do processo, um link para acesso aos autos no STJ, além de instruções para o envio das informações. A mudança pretende aproximar o judiciário do cidadão, fazendo com que qualquer pessoa que leia o documento compreenda o que está sendo solicitado. A ideia é que o trabalho se torne cada vez mais eficiente e inclusivo e mais ágil à tramitação dos processos. Três tipos de documentos que são enviados todos os dias aos tribunais e varas judiciárias já foram adaptados. A mudança é fruto de um trabalho coordenado pelo Laboratório de Inovação, o STJ Lab, com o envolvimento de diversas áreas do tribunal. Segundo Rubens Rio, secretário de Processamento de Feitos, a ideia é que o texto seja entendido sem a necessidade de reler várias vezes. E a partir desses novos modelos, todas as comunicações da secretaria estão sendo revistas e preparadas com base no Pacto Nacional da Linguagem Simples. No final das contas, é a sociedade, é o jurisdicionado que ganha com isso. Por quê? Se você tem uma comunicação que está fácil de ser entendida e, por exemplo, há uma determinação naquela comunicação, essa determinação será cumprida com muito mais rapidez, porque é mais simples e mais direta, mais concisa, você pegou, entendeu e você já vai ao cumprimento daquilo que está sendo determinado naquela comunicação. Obrigado.